Olá, colegas pesquisadores do IFC Campos Ibirano. Apresento neste pequeno vídeo como criar um documento com assinatura digital no CIPAC, que é a parte obrigatória da submissão em nosso edital interno de pesquisa. Você pode perceber que estou apenas detalhando o que está escrito nos itens 9.5.1 e 9.5.2 do edital 4.2020. Primeiramente, acesse o menu principal do seu CIGA-A e terá a seguinte página. Clique no ícone administrativo do CIPAC, localizado na porção inferior à esquerda do vídeo. Acesse o ícone Protocolo e, em seguida, Menu. No módulo de Protocolo, clique na aba Documentos, localizado na porção superior à esquerda do vídeo. E, em seguida, no menu Cadastro, acesse Cadastrar Documento. Será aberta esta página para informar os dados gerais do documento. Neste caso, iremos simular o cadastro do anexo 1 do edital 4 de 2020, o termo de responsabilidade do projeto. No item Tipo do documento, o pesquisador deverá colocar Termo de Compromisso. No item Assunto do documento, digitar 034.01, o termo de responsabilidade. Em Natureza do documento, escolher Ostensivo. Quando escrevemos o edital, não havia obrigatoriedade do item Assunto Detalhado, que passou a ser em uma atualização recente. Neste caso, coloque o nome, ponto, sobrenome do autor da proposta, como é em nossos e-mails, seguido do termo Anexo 1. Em nossa simulação, vou colocar no abriel.gonino, Anexo 1. Em Observações, não é necessário colocar nada. E no item Forma do documento, marque a opção Escrever documento. Dessa forma, será aberto um espaço para a edição de texto, que é esse que está na tela. Apesar da possibilidade de se editar o texto nesse espaço, sugerimos que essa edição seja feita em um software específico para essa finalidade, como o Word, por exemplo. Assim, o coordenador da proposta deverá alterar ou preencher todos os campos requeridos em vermelho no texto do Anexo 1 e, posteriormente, colar as informações neste espaço. O meu está aqui. Eu já preenchi. Vou deixar tudo em preto. Nessa simulação, eu coloquei apenas o professor Daniel dos Santos Júnior como colaborador, o professor Eduardo Estanque como chefe imediata, embora apareça meu nome como coordenador de pesquisa. Eu vou colar apenas o corpo do texto, sem cabeçalho e rodapé, e vou colar neste espaço. Feito. Após a inserção de todos os dados e conferência das informações, o pesquisador deverá adicionar os assinantes, todos os nomes que aparecem no documento, com exceção de colaboradores externos ao IFC, e incluir, obviamente, seu próprio nome como assinante. Nessa simulação, eu vou colocar, então, a minha assinatura, que aparece aqui no canto inferior esquerdo. Eu vou adicionar servidor de outra unidade, colocar o professor Daniel dos Santos, que é o colaborador nesta simulação, adicionar assinante. Vou colocar o professor Eduardo Estanque, que é a chefe imediata. E, no caso de vocês, também adicionar o meu nome, Gabriel Gonim, enquanto coordenador de pesquisa. Nesta simulação não será necessário. Todos os assinantes aparecem nessa parte de baixo. Antes de continuar, eu devo assinar este documento. Então, eu vou assinar como professor, porque, nessa simulação, eu entro como proponente, coloco a minha senha, e confirmo. Pronto. Aqui aparece essa bolinha verde, indicando que eu já assinei. E faltam as assinaturas do professor Eduardo Estanque e do professor Daniel. Clicando em Continuar, nesta tela de anexar arquivos, não precisa ser feito nada. Clica em Continuar novamente, e aparece a tela dos interessados. Nesta tela serão adicionados os interessados, que receberão uma mensagem de notificação de assinatura pendente. Orientamos para que sejam inseridos os nomes e e-mails de todos os assinantes, para que recebam notificação. Entretanto, a inserção da chefe imediata da coordenação de pesquisa é obrigatória para todas as submissões. Em nossa simulação, vou notificar o colaborador do projeto, Daniel dos Santos. Aparece automaticamente o e-mail dele e eu vou inserir. Além disso, eu vou adicionar a unidade da chefe imediata, que no caso aqui, eu indiquei o professor Eduardo Estanque, que é da coordenação de ensino de Ibirama. Então, nós temos que procurar aqui Ibirama. Vai ficar mais fácil procurando por Ibirama. E nós procuramos a coordenação de ensino. coordenação geral de ensino. Vocês podem, inclusive, colocar diretamente o número, que é esse que aparece na tela. No caso do e-mail, a gente pode colocar o e-mail da coordenação e inserir. Ainda é obrigatório colocar a coordenação de pesquisa. Então, novamente, digitamos Ibirama, procuramos a coordenação de pesquisa e inovação, que também pode ser colocada diretamente por esse número. Enquanto, a gente pode colocar o e-mail da unidade, que é pesquisa arrobaibirama.ifc.edu.br. Pronto. Foram inseridos todos os interessados presentes no documento. Você pode, inclusive, colocar o seu próprio nome aqui em servidor como um interessado. Clicamos em continuar. Nessa tela, nós vamos direcionar o documento para a coordenação de pesquisa, para ser recebido nessa unidade. Para isso, eu vou colar aqui aquele último número que eu copiei. Ibirama, coordenação de pesquisa e inovação. Vocês podem colocar diretamente o número 11.01.10.01.03.04 ou vir e procurar aqui neste menu ao lado. Não precisa marcar mais nada. Clica em continuar. O documento foi feito, mas ainda não foi enviado. Foi assinado por mim, que estou gerando o documento. Falta ser assinado pelo colaborador professor Daniel, pela chefe imediata o professor Eduardo. No documento de vocês, vai aparecer também a minha assinatura aí. Mas como eu estou fazendo essa simulação, já aparece assinado. Você pode pré-visualizar o documento, ver se está tudo em ordem. Já aparece uma assinatura, tudo ok. Você fecha e confirma. Ao confirmar, o documento foi cadastrado com sucesso e assim que for assinado pelo professor Daniel e pelo professor Eduardo, ele vai entrar na unidade de destino. Somente após todos assinarem que este documento estará disponível no CIPAC da coordenação da pesquisa. É muito importante que todos assinem o documento antes do término do período de submissão. Para isso, o pesquisador proponente deve fazer esses procedimentos com antecedência e não no último dia. Pronto! Dessa forma, o documento foi gerado e enviado para a coordenação. Se você quiser, pode gerar um PDF do documento e da submissão para controle pessoal. Em breve, mostrarei o vídeo para inserção do anexo 2 e a tabela de pontuação do mérito curricular. Até mais! Tchau! 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 Tchau!